E sonho em detectores de metais, sinal detector, São José dos Pinhais, entrega para todo o Brasil. Olá meus amigos, hoje nós estamos aqui na Bela Vista, quero agradecer ao nosso amigo Osíris, que conseguiu a autorização para nós. Queremos agradecer a família Vipel, Hilbert, por nos dar sua liberdade. Vamos fazer uma estrada velha, tem uma cachoeira aqui pessoal, terreno maravilhoso. Show de bola. Na nossa região de Mafra, Santa Catarina. Pois é, tem que dar valor para a nossa região. Nós temos muita coisa bonita escondida por aí. Verdade. Nós queremos aos poucos, conforme o pessoal vai autorizando, mostrar a nossa querida Mafra para todo o Brasil. Mostrar as belezas de Mafra, que tem muitas. Você sabe falar mal da nossa terra. Mafra é muito bonito pessoal, sensacional. Mafra é o Rio Negro, né? É. Rio Mafra. Rio Mafra aí pessoal. Vamos para frente pessoal, já voltamos com alguma coisa. Até daqui a pouco. E obrigado ao pessoal, cedendo espaço, abrindo as porteiras para os irmãos Marques, fazer o Detecturismo aí, né? Igual o Edviba, o ETI e o São Jorge, muitos outros aí que estão abrindo as porteiras, né? Para divulgar o trabalho de vocês. Com certeza. E realmente mostrar o que tem de bonito no nosso interior aí, tanto de Rio Mafra aí, né? Rio Mafra é Mafra, Rio Negro são as cidades irmãs, né? Isso. Então fica Rio Mafra, né? Isso. Nossa querida Rio Mafra. Rio Mafra. Mas vamos para frente pessoal. Até daqui a pouco. Opa. Aê pessoal, primeiro alvo do dia. Primeiro sinal, né? Tá ficando bonito, né? Aê pessoal. Bárbaridade pessoal! Meu Deus! Mais um tesouro escondido! O que que é isso? Um filtro de trator! Tem um campo magnético que criou aqui! Ele não faz muito tempo que está aí né Chico? Oi? Não faz muito tempo que está aí! Não! Opa! Um sinal aí com o Osiris aí, nosso amigo Cláudio! Bem no meio do mato né? Aí ó! Uma ferradura! Trazer sorte! Show de bola! Aqui ó! Estrada velha das tropas aí ó! É um alvo aí do Cláudio aí, bem na estrada aí ó! Um arame! 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 Vai, vai, olha aí pessoal Foi bem ver como adoe, né? E a prata Que coisa mais linda Só vai no like aí pessoal Mostra pra cá Show de bola, hein? Show de bola Manda um abraço pro Rafa Deu boa Show Aí pessoal, mais um alvo aí, ó Fala 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 Vai, eu pessoal Vai, eu Eu, 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 eu E aí Olha o pessoal, tá criando cedo a tua mãe Meu Deus, dói ou não? Tá bem? Eu bati em alguns horas, jogou pra cá, né? Show de bola, meu Deus, só faz um ai Caralhinha, chão Mais um final ai Olha a brilha de cacetada ai O sol encheu a bota d'água Olha de manhã o botão Vem pra cá, não vem, cacetada Anho! Ô, homem da zonada Meu Deus, a moidinha de ouro ai, pessoal Vem sentando, né? Mas é bota ferrosa, né? Vem sentado de dois mil ai 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 Na altura, são os dois mil lados Ué, em 11 escolas Num dia mesmo Não vence mais Com essa eram, né? Como essa era mesmo? Tá batendo menos dois, menos três Assim, não tem mais Não tem menos, não tem mais Agora? detection Aqui, o que é? E aí E aí E aí E aí Não, não é? Já faz? Só para o Tim-Point, é só... Não é o Tim-Point aí, tá? Só para o Tim-Point, é só verdade. É o Bílto, tá? R$ 25,00 R$ 25,00 Eu passei o aparelho que não funcionou ainda Pois é, eu também passei R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 2011,00 R$ 35,00 R$ 2,00 R$ 25,00 R$ 21,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 22,00 R$ 22,000 R$ Dotes R$ 25,50 Se inscreva no canal. É, o pé daí coleciona moedas, pessoal Aí, ó É, nove e quatro Tá vendo lá, aqui, ó Tá ficando escasso essas moedas pra cá Jô Tá ficando escasso Tá ficando escasso Meu Deus do céu Tá ficando escasso Tá ficando escasso Aí, ó Vem descalço numa caseira, né Tomar um banho, né Já certeiro aqui, né Meu Deus do céu Que visão, né, amigo Transacional Esse é o nosso paraíso de uma presa, pessoal Que é a natureza, né Show de bola Nosso amigo Claudio com Sinal, bem no Bem novalo, né Opa, o Chico lá com mais um ovo Vamos ver dois, ó Dois ao mesmo tempo, ó Dois ao mesmo tempo, ó Tá ficando alumínio Tá ficando alumínio Olha aí, ó Alumínio Alumínio é de fio de luz Tem que ser um pedrão Tem que ser um pedrão, né É, ó É A tampinha, sei do que que é Ó O que que tá fazendo aí, né É É É isso aí, meus amigos Felizmente a tarde Caiu muito ligeiro, né Passa rápido, né Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como avô, olha, né Fazendo o que gosta, né Meu Deus do céu, né É muito rápido, né E a nossa amiguinha aqui quer mandar um alô, né Pra quem que você quer mandar, fala ali Pra minha avó Pro meu vô Pra minha prima Laís E pra tia Ney E o Osir, você quer mandar um abraço aí pra alguém, Osir? Não, hoje, hoje eu tamo Dá um abraço lá pro Mariano, lá de Ponta Grossa Que vai na Florvia, lá Pro André Foutran, né Pro André Foutran, lá Pro Tiagão, que sempre tá com nós, ó Com certeza, o Tiagão, lá Eu vou mandar aí pro Valmore, da Regina Pra sua esposa aí, ó Isso, valeu, meu amigo Show de bola, que é Sensacional você também que gosta dos nossos vídeos, né Bom, né Show de bola, né Quero mandar, ó Um abraço aí pros Bravadores de Tesoura, né Sempre tá com nós E valeu, meu amigo Quero que o pessoal também acesse lá o Garimpeiro Praiano Também show de bola, meu amigo E eu também quero mandar um abraço aí pro Fábio Pro Fábio Pereira Fábio, ó Um grande abraço pra vocês, meu amigo Se inscreva no canal dele lá, pessoal Fábio Pereira Ele mostra cada paisagem mais linda, né Isso, é show de bola, né E também um abraço especial pra família Júpiter Júpiter Obrigado aí Você deu espaço pra nós fazer a pesquisa aí, né Aham, tem um terreno precioso, né Muito bonito, né Show de bola, né Show de bola, né Maravilha E vamos voltar aqui, né É, o convite eles fizeram a fechada de show, né O convite pra voltar mais vezes e as porteiras estão abertas, né Show de bola, né Pessoal, fica até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixa aquele like pra nós, né Acione o sininho, né Isso E fique com Deus, meus amigos Até o próximo vídeo Até o próximo aí E aí